Eu já tenho o Relais, agora eu tenho o Relais, está feito. Bora, bora, bora. É para que ele dá na torre. Corre. Bora, boda. Dá-lhe blind. Dá-lhe slow, dá-lhe slow, dá-lhe slow. Que estupidez. Dá-lhe porrada, tu consegues. Eu acredito no poder das cartas. Já não apanhas, acho eu. Vira o teu gajo, vira o teu gajo. Isso, estou a ir, estou a ir, estou a ir. Eu não apanho. Faz muita coisa. Mais um para morrer, é na boa. Bora, bora, dá-lhe. Fica aqui, fica aqui, acho. Forma um bocado para isso não me puxar outra vez. Vou a medo. Dudes, vocês estão a matar essa merda toda, boys. Está divertido. Ah, Kali. Ah, Kali, não. Como é que eu faço outro bicho? Este bicho aqui está aqui ao meio de mim. Tô a chegar, gente. Tô a chegar. 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 Estou a chegar na merda. Não está. Estou a chegar na merda. Já já estou. Espera, espera que eu tenha um time. Não. Ei, não roubaste aqui o seu porco. Tchau, tchau.